Ah, não se preocupe, força. Se quiser que lhe apague o fogo é só dizer. Não, não, não há problema. Há tudo em forma. Obrigado. Não, peraí, eu vou lhe... peraí. Aqui é vestimento, tem que ser... Tem que ser... Ora bem. O que é que vai ser daí? Bombeio João, até-lhes ao serviço. Não, não, obrigado, obrigado. Está tudo porreiro. Não, eu estou a sentir que o senhor está com uma temperatura... Não, 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 obrigado. Olhe que eu prendo-o já. Estou já a avisá-lo que eu vou prendê-lo já. Mas eu estou a prestar um serviço à comunidade. Não, 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 não. Minha comunidade é... Estou espetacular, pá. Estou... Estou espetacular. Mas a farda foi engumadinha, está aí com o vinhoquinho nas calças e tudo. Estou, 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 estou. Não, não, não. João Ponteles, 10 mil euros. Quanto? 10 mil euros para enfiares essa merda na peida de um gajo. Ou de uma gaja, pois. E faço um strip também. Eu sou o príncipe. Oh, não. Oh, não. Não sei. Sou genidreikio. Acaso parecia... Já. Estava a ver o que é que ele ia dizer. Curso tênis e caralho. O que é que achas? Está bem ou não? Já. Câmera, as chapatilhas e caralho. Só não encontraria as calças melhores, pá. As calças tínhamos de ter umas fitas assim de lado. Não sei bem agora. Que confuso. Agora já. Dois em fora já. Dois em fora já. Queria ver se... Ih, morreu outra vez. Me deu um click de copia. Click de copia. WTF o caralho? WTF o caralho? WTF é que aqui é a p*** de português a jogar na minha raça? Até será no teu TikTok, pá. Opa, sou só eu e tu. Distraí-lo por aqui. O outro mandou-se tanto. Oh p***, tu tens a noção que o baú te inspirou por causa dessa tua atitude? Sério? O baú te inspirou enquanto estavas aí a matá-lo. Opa, que troll. Pronto, é isto. Eu venho de chegar com ele para me ir trollar. Eu nem sei que é o raparinho do balde, tio. É dançar com ele. Ok. Senhor gêmeos, entrem aqui ao volante, por favor. Vou fazer aqui um teste. Olhando-me um pouco para trás. Está feito. Pode sair. Conduzir alcoolizado. Agora é que é sério. Agora você consiga uns pequenos testes. Ora. Você não é polícia, não é polícia? Sou, sou. Ok. 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 Sou o Carlos. Vamos. Olha, então, é assim. Eu vou falar lá com a Mata da Produtora. Nós costumamos ter muitas gravações. Portanto, vamos ver se arranjamos um espacinho lá para si. Quando tiver tudo pronto, eu vou lhe mandar, vou lhe enviar uma mensagem também com o meu contacto. Está bom? Não lhe dou um cartãozinho porque... Também pode arranjar um espaço para mim. Ah, arranjo. Claro que se então não arranjo um espaço para mim. Claro que sim. Claro que sim. Mano. Um espaço para mim. Entras dentro deste carro. Isso é o que? Pegas tu no carro. Isso é o que? Entras, carregas F. E depois conduz para longe, porque os inimigos vão querer destruí-lo, mas se o levarmos para um canto do mapa, tudo vai correr bem. Tu estás-me a trollar, não estás? Oh, foda-se. Alguma vez? Mano. Tu já sabes que eu... Mas já vi este carro a disparar, meu. Claro, tens que entrar dentro dele. Entra dentro dele. Entra dentro dele. Entra dentro dele direto, bro. Tens que o apalhar. Eu já sabia, bro. Que para o bicho do caralho. Eu já sabia que o gajo... Nunca tinha tido ao pé disto, mas já tinha visto que o gajo disparava. Ai. Foi naquita de São Galetar, o Ryan desapareceu, o gajo do ouro. Conheci o passado dia a seguir vazou, já não joga mais. Tô fudido, mano. Fernanda! Deixa-me tirar o coleto. O coleto não faz parte. Desfarce. O que caralho deste? Parece aquele do Futurâmia, mas com dois olhos. Não! Então não é a melhor gerente da oficina, pelo amor de Deus. A rainha da oficina sou eu. A gestira de unia. A gestira de unia. Então a rainha da oficina sou eu, pá, e a gerente. A estagia é bem boa. A gente iaья. E aí a porcou. Tchau tchau.